Eu já tô professorando nesse mundo dos concursos públicos há bastante tempo, mas vou te falar, viu? Concurso enrolado igual esse aí do TSE, tá pra nascer, viu? Tudo bem que já existiam rumores de que essa data de prova poderia ser alterada, mas sinceramente, nem eu que sou macaco velho de estrada imaginei que isso realmente fosse se confirmar um concurso desse tamanho. Pode falar, viu? O fato é que a data da prova foi alterada agora para o dia 8 de dezembro de 2024. E eu já quero começar te perguntando o seguinte, na sua opinião, isso é bom ou isso é ruim? Coloca aqui pra mim nos comentários, ó. Isso é bom ou isso é ruim? Na sua opinião. Eu particularmente entendo o seguinte, pra aquelas pessoas que já estavam estudando há mais tempo, tem gente que estudou nesse concurso, gente, há um ano, dois anos, pra essas pessoas não foi legal o TSE ter jogado a prova ainda mais pra frente. E por quê? Porque com a data um pouco mais pra frente, candidatos que estão começando agora vão ter um bom tempo de preparação. E ainda assim, alguns desses candidatos vão chegar muito bem preparados e com chances reais de aprovação. E isso faz com que a nó de corte vá aumentar e aquela galera que até então, digamos assim, ia ter um sufoco pra chegar com o nível de aprovação na prova, vai conseguir alcançar aquela galera que estava estudando há mais tempo. Por outro lado, pra quem começou há pouco tempo ou vai começar agora, mais de quatro meses de preparação. Isso é um presente, isso é uma benção lá de cima. Já vou falar sobre isso aqui na sequência, mas anota aí, uma consequência direta de deixar essa data de prova pra frente, é o aumento da nota de corte. Você vai ter que melhorar e muito os seus percentuais de acertos. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link do passaporte do TSE, que é o meu curso 100% focado no cargo de técnico da Justiça, com tudo o que você precisa e mais alguma coisa. É o material compacto, é o material completo, é simulado, é videoaula, é PDF, é revisão. Gente, é tudo o que você precisa. Clica aqui, vem conhecer o curso, você vai ver que está top das galáxias. Com ele, você vai gabaritar. Eu acredito que o cenário desse concurso do TSE, agora, ele vai mudar bastante. E eu vou te apresentar aqui três motivos pra eu chegar a essa conclusão. Primeiro, é que a nota de corte vai subir. Olha, são quase três meses extras de preparação. Candidatos que já estavam estudando foram premiados com mais três meses pra estudar pesado, fazer revisões, resolver milhares de questões. E é óbvio, qual a consequência disso? Eles vão melhorar a performance. Aqueles que tiverem um bom curso, buscarem ajuda, aprender e estudar, eles vão melhorar os percentuais de acertos. Mas não é um ou outro. A média geral vai subir. Então, até mesmo em TRS, que em tese, a gente teria nota de corte ali, digamos, bem abaixo de outros TRS que nomeiam mais, a gente vai perceber que as notas de corte vão subir. E nos TRS, quem atrai mais candidatos, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, etc., a nota de corte também vai subir. Não que isso seja um grande problema, porque eu tenho certeza de que você já está focando nisso pra também melhorar os seus percentuais de acertos. Mas, se as provas fossem ser realmente 22 de setembro, a gente teria uma nota de corte X. Como a prova vai ficar mais dois meses e meio, três meses pra frente, a gente vai ter X mais alguns pontinhos pra cima. Se você tá fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, tá tudo bem. Você vai passar do mesmo jeito. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, eu acho que isso muda o jogo também, é que até então, muitos candidatos estavam focando apenas o cargo de técnico e, lógico, isso tinha muita sensatez por trás. Porque o conteúdo de técnico é bem tranquilo, o conteúdo é bem objetivo, bem direto. Agora, com mais esse tempo esse de preparação, poxa, eu, Fabiano, já pensaria também em estudar pro cargo de analista. Claro, eu acho meio difícil ainda começar a estudar do zero agora pro cargo de analista judiciário da área judiciária. Porque o conteúdo é bem extenso, as matérias são diferentes. Mas pro cargo de analista judiciário da área administrativa, por exemplo, cara, faz muito sentido. Já que o conteúdo não é tão grande assim, o conteúdo extra, e você ganhou aí quase três meses de preparação, que dá pra estudar esse conteúdo aí com louvor. Ô, professor, você tá dizendo então pra eu fazer paternalista? Não estou dizendo isso, cada um vai tomar a sua própria decisão. Mas eu sei que existem algumas pessoas que já venceram o conteúdo de técnico, estão com bons percentuais de acertos, estão bem avançados, pô, já vale muito a pena pensar analista. Quem tá começando agora ou começou há pouco tempo, nem finalizou com conteúdo de nenhuma disciplina ainda, esquece analista. Continua com 100% do foco no cargo de técnico pra aumentar as chances de aprovação. O terceiro ponto que eu acho que vai mudar muito no jogo, e quem me acompanha no Instagram já tá sabendo disso há mais tempo, porque eu venho sempre falando sobre isso. Gente, aqui no YouTube a gente posta vídeo duas vezes por semana, Instagram é todo dia, toda hora. Toda hora tem stories lá, viu? Se não me segue, me segue lá no Instagram. Então, eu já venho falando sobre isso lá. A princípio, eu achava que essa prova, ela seria uma prova mediana, com algumas poucas questões mais difíceis. Agora, eu já tô mudando um pouco esse cenário. Eu estou acreditando que essa prova já seja mediana pra difícil. Claro, vai ter uma ou outra questãozinha mais fácil, mas o nível da prova, ele vai aumentar. Tá, se você consultar recentemente, nós tivemos uma prova do SEBRASP pro CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que foi uma prova, assim, pesada. Foi uma prova pesada. Eu até cheguei me pronunciar, falei assim, cara, eu não acho que a prova do TSE vai vir nesse nível, da prova do CNJ. Talvez venha num nível um pouco menor. Agora, eu já tô mudando de ideia. Como a prova vai ficar pro final do ano, eu já acredito que o nível da prova do TSE vai subir. Algo próximo ali é o que foi a prova do CNJ mesmo. Então, já vá se organizando. Não dá pra ficar no mais ou menos. Não dá pra ficar ali no basicão. Você tem tempo pra se aprofundar. Você tem tempo pra aumentar e muito os seus percentuais de acesso. Então, faça o seu papel, porque é a sua vida que tá em jogo. É o seu futuro e o futuro da sua família. Agora, depende só de você. Deus já mandou a bênção, né? Você que tá começando, você que não tinha fechado conteúdo, agora faça a sua parte. Porque dia 8 de dezembro, tá logo ali. Você que tá começando, você que tá começando.